Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana, professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente vai fazer exercícios relacionados com a primeira fase dos seres vivos. Na verdade, a gente vai falar sobre os micro-organismos, o reino monera, reino protista, reino fúgio, tudo englobado nessa primeira aula, nessa primeira parte dessa videoaula de exercícios sobre os seres vivos. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, esse primeiro exercício aí, ele fala muito sobre a parte taxonômica, tá? Então, assim, a gente vai enfatizar a classificação. Acabei de falar pra vocês que a gente vai ver questões sobre reino monera, reino protista, reino fúgio, né? Aquela parte toda microscópica primeiro. Então, só que antes disso, a gente também tem a classificação dos seres vivos, a biodiversidade, lineu, né? Classificação em reino filo, classe, ó, o tal da reficofage, né? Então, essa primeira questão aí é um exemplo típico, caiu no Enem, de como isso é cobrado em prova, tá? Essa parte final, né? De seres vivos dentro da biologia é uma das partes que é mais cobradas no Enem. Não só porque ela é ligada a doenças, né? A gente vai ver doença fúngica, bacteriana, protozoário, mas também porque ela também é relacionada com a evolução. Então, a gente vai ter esse tipo de olhar, né? Dentro da questão de como pode ser cobrado no Enem. Então, olha essa daí, ó. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo, só pra chatear. O poema anterior sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos, respeitando a liberdade poética dos autores. A unidade taxonômica, que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é... O que a gente tem em comum da barata, né? Borboleta, grilo, e aí? São todos invertebrados, né? São todos insetos. Então, eles estão dentro de um outro filo. A gente vai falar, então, de reino. Somos todos do reino animal, tá? Depois, quando entra em filo, aí a gente já muda, né? O filo dos vertebrados, dos invertebrados, enfim. Aí a gente já entra em reino, tá? Mais uma. Foi relatado, no primeiro semestre de 2010, um surto de taxoplasmose em Natal. Doença, hein? Essa zoonose, que por acometer animais de sangue quente, também pode atingir os seres humanos, tem como agente etiológico o parasito toxoplasma gondi. De uma maneira geral, a infecção é assintomática, mas seus sintomas, quando estão presentes, geralmente são transitórios e inespecíficos. A ocorrência da toxoplasmose sobre a forma de surto é rara. Nessas condições, a transmissão do toxoplasma geralmente ocorre em forma de surto, hein? Pelas fezes do inseto transmissor, ué, toxoplasmose, como é que ela é transmitida? A gente tem que pensar dessa maneira, tá? Não é inseto transmissor. Vou tirar a letra A. Letra B. Pelo consumo de água contaminada com proglótides do protozoário. Quem tem proglótides é o vérme, né? Atenia, enfim, sai fora. Letra C. Pelo manuseio de fezes de gatos contaminados com larvas do parasito. Protozoário não tem larva, então vamos tirar. Letra D. Pela ingestão de carne suína ou ovina mal cozida com cistos do parasito. Agora sim, cisto. Pra quem não lembra, o toxoplasma é um esporozoário, né? Então ele fica na forma de cisto lá, quietinho, esperando a hora de melhor infectar, ok? Então o gabarito dessa, letra D. Cuidado que aqui foi só conceito realmente de protozoários, ok? Então toma cuidado pra não confundir com vermes e outros seres. Mais uma. Em uma entrevista fictícia, um jornalista perguntou alguns parasitos sobre os seus ciclos de vida. Assinale a afirmativa cuja informação dada pelo parasito está incorreta. A Leishmania Donovani falou assim, dependendo da época eu vivo no inseto, que é a ludizomia, mas após me transformar num ou o cisto, eu tenho que me mudar para órgãos humanos como o fígado e baço. E aí, tá certo? Vamos olhar as outras. Plasmodium vivax. Depois de me transformar em esporozoito, eu pego carona na saliva do mosquito anófiles e ao atingir o meu destino no homem, me alojo nas células hepáticas. E aí, é assim? Letra C. Tripanossoma cruzi. Após me reproduzir no miocárdio, migro pro sangue e se eu tiver sorte, o barbeiro triatoma me suga e nele eu sigo o mesmo trajeto das fezes. Perfeito, hein? Certinho. E letra D. O toxoplasma gonde. Não dependo de insetos vetores pra chegar aos hospedeiros vertebrados. Nele sigo pela teia alimentar, sendo que nos felinos sou descartado nas fezes. E aí, galera? Qual é que tá incorreta? Vamos lá? Letra C tá certinha, tá? O tripanossoma é o mais famoso. Ele realmente se reproduz lá no nosso miocárdio. Ele fica lá, né? E ele vai migrar pro sangue. E aí, se ele tiver sorte, o barbeiro triatoma suga ele e aí ele vai seguir o trajeto até as fezes. Tá bom? Perfeito. Na letra D. A gente também acabou de falar sobre toxoplasma gonde. Também tá certinho. Ele não depende de inseto vetor. Tá? A gente... Ele segue uma teia alimentar. Então, é quando a gente come carne crua mesmo. Sendo que no felino, ele sai nas fezes. Então, também tá certinho. Letra D certinho. Então, vamos ficar em dúvida entre a e a B. Vamos lá? Leishmania donovani. Dependendo da época, eu vivo no inseto lutzomia. Tá certo. Mas, após me transformar num oocisto, eu tenho que me mudar para órgãos humanos, como o fígado e o baço. Plasmodium vivax. Depois de me transformar em esporozoito, eu pego carona na saliva do anófiles. E, ao atingir o meu destino no homem, me alojo nas células hepáticas. Bom, letra B, ela tá errada. Né? Por quê? Na verdade, ele não se aloja nas células hepáticas. O plasmodium, ele gosta das hemácias. Né? Ele passa uma época na sua célula hepática. Pra quê? Pra se transformar em cistos. Mas, ele, na verdade, se aloja mesmo é nas células sanguíneas. Ele gosta de ficar, né? Na célula sanguínea. Tá bom? Mais uma. Recentemente, foi descoberta uma nova espécie de inseto flebetomínio, batizado de Lutzomia maruaga. O novo inseto, ele possui apenas fêmeas que se reproduzem a partir da produção de ovos, sem a intervenção de machos. Em um processo conhecido como partenogênese. A espécie está restrita a uma caverna na região amazônica, não sendo encontrada em outros lugares. O inseto não se alimenta de sangue nem transmite doença. Como o fazem outros mosquitos do seu mesmo gênero? O adulto não se alimenta e as larvas parecem se alimentar apenas de fezes de morcegos, o guano, existente no fundo das cavernas. Essa dieta larval acumularia reservas a serem usadas na fase adulta. Em relação a essa descoberta, vê-se que a nova espécie de flebetomínio deve apresentar maior variabilidade genética que os seus congêneres. Ué, será? Se ele é feito por partenogênese, partenogênese é um óvulo não fecundado. Então não, né? Deve ter uma fase adulta longa se comparada com os seus congêneres. É mais vulnerável a desequilíbrios em seu ambiente do que os seus congêneres. Está livre de hábitos hematófagos e de transmissão de doenças devido à ausência de machos. Tem grande chance de se dispensar para outros ambientes, tornando-se potencialmente invasoras. E aí? Olha lá o que ele fala, galera, na questão. Vamos retomar a questão um pouquinho, né? Ó, recentemente foi descoberta uma nova espécie. O novo inseto possui apenas fêmeas que se reproduzem sem o macho. Então isso é chamado de partenogênese. A espécie está restrita a uma caverna, não sendo encontrada em outros lugares. Galera, se ela está restrita ali, ela não tem como, tá? Não existe essa possibilidade de ter grandes chances de se dispersar para outros ambientes, tornando-se potencialmente invasoras. Não tem, porque ela é restrita, ok? Então a letra E vamos eliminar. Letra A também, porque é partenogênese, não tem macho, então não tem maior variabilidade. O inseto não se alimenta de sangue nem transmite doenças, como fazem outros mosquitos do seu gênero. Então ele está livre de hábitos hematófagos, ok, de transmissão de doenças, só que é devido à ausência de machos. Não é devido à ausência de machos, né? Ok. Os adultos não se alimentam e as larvas parecem se alimentar apenas de fezes morcegos existentes no fundo da caderno. Então vamos lá. Ela deve ter uma fase adulta longa se comparada aos seus congêneres? Ele não fala isso não, né? Essa dieta larval acumularia reservas a ser usadas na fase adulta? Até parece que não, porque se ele só tem reserva da fase larval, provavelmente ele não vai demorar muito tempo. Letra B também não. Olha o que que fala a letra C pra gente. É mais vulnerável a desequilíbrio em seu ambiente que seus congêneres? Sim, por quê? Porque, galera, ele é partenogênico. Ele é igual à mãe, ele só tem carga genética da mãe. Ele não tem variabilidade, né? Então ele está mais suscetível, ok? Gabarito dessa letra C. A letra D, galera, cuidado que o Enem faz muito isso. Ela só está errada por quê? Porque ela fala que ele tem hábitos hematófagos e ele está livre de transmissão por causa da ausência de machos. E não é por causa da ausência de machos, ok? É pelos hábitos mesmo dele. Tudo bem? Ok, galera. Então, com isso, a gente fecha essa primeira parte onde a gente fala sobre os seres vivos. A gente enfoca muito sobre os seres microscópicos nessa videoaula. E espero que tenha ficado bem elucidado aí o conceito pra vocês. Até a próxima videoaula, pessoal!